Só tem painel de qualidade. Na verdade, só tem painel de qualidade. Pra não te dar dor de cabeça também. Porque você vai dar o suporte. Não faz sentido você vender um negócio ruim que você vai ter mais dor de cabeça no suporte. É isso. Galera, eu tô aqui na Latin LED com o Juan. Opa, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre painel de LED. Você que tá querendo colocar painel de LED na sua igreja, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas e falar um pouquinho dos produtos aqui da Latin LED. Fala um pouquinho da empresa, Juan. Latin LED e assim, nosso mercado principal são as igrejas. Nossa empresa tem 18 anos, quase 20 anos. Eu fundei eu sou owner, né? Como que fala agora na Modernos, que fala owner, o criador da empresa, como meu irmão. Há 18 anos, não era tão, assim, o painel não era tão difundido ainda. Não, não, quase não tinha. Quase não tinha, né? Quase não tinha. O que que é? Eu vi que tem a marca Greco. O que que é essa marca? Greco Legisplace é a marca dos painéis. É a marca dos painéis. É a marca dos painéis. você repassa isso pra uma loja, por exemplo. Isso. E por zonas, por estados, entendeu? Geralmente, cada estado tem um representante da marca. Legal. Esse Greco é só essa que você trabalha, não tem outra marca. Você trabalha com uma marca só. Eu só trabalho o Greco. Aham. Eu só trabalho o Greco. que é uma das marcas mais importantes, né? De painel hoje é a das top. Uma das top. Das quatro tops, né? É assim. A marca é boa. Ele tem muita presença nos Estados Unidos, né? Nas igrejas. Na Greco tem mais de 120 produtos diferentes, né? De painel de LED. De painéis de LED. Com características diferenciais também. Tamanhos. E aí entra lá P5, P3. É assim, Greco trabalha 0.8, 0.8, 1.25, 1.5, 1.86, 1.99, 2 milímetros, 2.5, 2.976, 3 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros. É que flat, 2.99, na verdade. Que é um painel para a igreja. De 3.840 de velocidade. Você está colocando na igreja mais é esse. Isso. Aquele é o painel que hoje é top para a igreja, né? Esse é o top para a igreja. Ele atende bem. 2.99, você falou? 2.99 de Greco. Flat. O que é esse flat? Flat que é mais fininho, né? Ah, ele é mais fininho. É mais fininho. É mais fininho o gabinete. O gabinete. Ele é atende bem as igrejas porque as igrejas às vezes têm poucos espaços de palco, né? Elas têm prioridade da capacidade da igreja, né? Aquele painel que nós só trabalhamos para... Você falou que não vende mais esse, né? Não, não. Não é que não vende mais. Só atende não para trabalhar com as câmaras. Não para a igreja. Isso. Ele tem um... Os frames, né? A velocidade de transferência, o refresh da tela é baixo, 1920, né? E aqui tem 3840, né? Essa é a diferença. E um produto de greco. Greco trabalha só com 3840, mas que é bem para olhar a diferença com as câmaras, né? É bem importante. Quando o painel tem 1920, né? Trabalha um refresh baixo, né? E as câmaras não trabalham bem. Não pode ficar assim, né? Daquelas linhas, né? É isso. É isso. Que você não está vendo agora, mas nas câmaras está vendo, né? É que, assim, a gente ajeitou as câmeras aqui, eu estou com uma câmera de cada tipo e provavelmente em algum momento do vídeo você vai ver essa moiré que a gente está falando. Mas para a igreja, no caso, com esse painel e tudo ajustadinho, né? Você consegue eliminar isso daí. Os pontos importantes, né? Para tomar uma decisão com os painéis de LED, eu refresco, né? Que tem que ser mínimo 3040. Espera aí. Deixa eu tentar entender. E a galera entender junto comigo. Esse refresco é o quê? E a velocidade de transferência dos dados, entendeu? Dos dados da visualização. Não é os frames por segundo? Ou é? Não, não. E o refresh? São os hertz, a velocidade. A velocidade. Isso, a velocidade, entendeu? De processamento, como o processo. Entendeu? Como o processo. E em 3840 ele processa bem, né? É 3840. Isso, para cima. Mas isso daí não é a resolução, você fala? Não, não, não. A resolução é outra coisa. A resolução são os pixels, né? Ah, e a resolução tem a ver com o P. Isso, isso. Mas... Vamos só retomar um pouco. Para quem não sabe o que é P, você estava falando P1, P ponto, não sei o que lá, P2, P3. É assim, Sérgio. As telas de LED, né? Tem uma característica para diferenciar um produto de outro. Tá bom? Quando você tem o P mais pequeno, né? Tipo 1.99, né? É melhor que P ponto 5. Que os LEDs estão mais pertos. É isso, porque o P é a distância entre lâmpada e lâmpada. Entendeu? Quando a distância é menor, a tela fica... Condensa mais os pixels. É isso, é isso. Então, aqui tem uns exemplos, por exemplo. Ali tem P3. Esse aqui é um P3. Isso, um P3. É 3 milímetros entre um LED e outro. É isso. Ou 2.99. 2.99. E aí, esse aqui é o quê? Esse aqui já dá para ver que é bem diferente. Ele é P10 outdoor, né? P10. P10 outdoor. Ó, esse aqui é um P10, só para vocês entenderem a diferença. E esse aqui é um P3. E aqui tem um P5, né? Ah, é um P5. E tem um P5, né? O P5. Ó, P5 aqui embaixo e P3 em cima. É que assim, a olho nu é pouca diferença. Quase a mesma coisa. Agora, entre esse e o P10 para o P5, você já vê a diferença. É outro outdoor porque assim, vai ficar longe, né? Então, P10 não vai ser ruim. É isso. Não quer dizer... Assim, a quantidade de P lá não quer dizer que é ruim ou é bom. É só a aplicação, né? O tipo de uso. É isso. É exatamente isso. Você vai colocar um P10 e olhar a um metro, lógico que você não vai ver nada. É isso. Você vai ver os LEDs acendendo. Agora, se você olhar a 10 metros, já é... É isso. Geralmente, o produto que essa igreja escolhe, né? É o P5. De P5? De P5 para baixo. Para baixo. Para baixo. Geralmente, o produto top hoje é o nosso 2.99. É o 2.99. É bom. E assim, Sérgio, você está agora metro e meio, né? É, aqui eu já consigo enxergar a imagem. Lógico que eu consigo ver os pontinhos. Mas se eu for um pouquinho mais para trás ali, já não vejo nem os pontinhos. Já tendo. E é bom, né? Sim. Geralmente, se igreja só... Tem uma distância, tipo assim, P5 é para essa distância. P3 é para essa. Geralmente é assim, Sérgio. A gente fala, né? Que P5 é para ver, dá 5 metros para mais, né? Ah, 5 metros para mais. O P3 é para 3 metros para mais. Mas, na verdade, é que o P5, ele já para 3 metros já tendo, né? Já tendo. O P3 já para 2 metros já tendo, né? Entendeu? Entendi. E aquela ideia, né? Então, mais ou menos, se o cara quer ter uma ideia, ele sabe que P5 é 5 metros para frente. P3, 3 metros para frente. Sim. Definido isso, para quem tem dúvida. O P é a distância entre um LED e outro. O que vai definir também a resolução do painel. É isso. E aí, também, a aplicação desse que você vai pegar, se é P5, se é P3, é conforme o espaço que você tem no palco ali, que é onde a primeira fileira de banco vai sentar. Hoje, nossa linha para a igreja é de P5. Temos P5. P3.99. P3, que é o top que você falou, né? Não, não. P3.99. Ah, o 3.99. Que é o P4 daí. P4 e P2.99. Que é esse. Isso. E aqui tem um 2.5, né? Mas aqui tem outro produto. Aqui você vai ler, o LED é muito mais pequeno, né? Mas aqui é um painel muito legal, porque ele tem... É bem simples para trabalhar, né? Bem, bem simples para trabalhar. Isso que eu queria mostrar a diferença. Isso aqui, completo, é um gabinete. Deixa eu ver. Pode sair aquele aqui? Isso aqui é um gabinete. Isso. Mas o gabinete tem os módulos. Isso. Aí os módulos, por exemplo, isso aqui é um módulo inteiro, né? Isso. Tem diferentes tamanhos de módulos. Aí cada módulo tem um tamanho... Tem, tipo, esse aqui é o quê? Um quadradinho só. É isso. Aqui já tem... Está trabalhando com o Nano Tenoroxina. Nano? Isso. São coisas muito pequenas, né? Que massa. É bom. Aí, por exemplo, se eu tiver... Vamos falar de manutenção. Se eu tiver um problema em um LEDzinho desse aqui. Sim. Eu troco esse módulo. Isso. Isso. Nesses casos, geralmente assim, mas não tem muito problema, né? Mas, por exemplo, se eu... Se dá um problema em um LEDzinho desse, eu troco o módulo ou conserto o LEDzinho? Às vezes pode consertar. E às vezes... Geralmente, o que eu faço com meus clientes, as igrejas, né? Os pastores. Eu sempre que vendo, né? Uma tela, um projeto, né? Eu já deixo pra... Se Deus vai fechar o negócio, né? Eu deixo pra ele também um lote de módulos, né? Pra eles trocarem direitamente, né? Então, a pessoa compra... Isso. E tem empresas. O gabinete também depende do tamanho que ela quer. Esse é um gabinete quadrado, mas tem gabinete mais comprido, por exemplo? Tem de meio metro por metro, né? O gabinete... Assim, o gabinete é uma coisa e o módulo é outro. Então, assim... Sim, mas o painel é tudo, né? O painel é o produto completo, mas... Mas aí você manda um módulo... Tipo, você faz um projeto e já manda alguns módulos a mais... Geralmente... Pra pessoa trocar. Eu mando muitos. Muitos módulos e fontes e placas. Ah, porque cada um desses é uma fonte. Isso. Eu mando um pacote de peças, né? Porque, assim, nossa base aqui no Sapiens Park, na Florianópolis. Mas temos projetos no Rio, São Paulo. Tudo Brasil, né? Então, eu mando direito a carga com as peças. Tá bom? Geralmente, em alguns projetos, a gente de Latim Legge, ela vai até a igreja fazer o projeto. Outras vezes, as igrejas têm uma equipe de gente. Geralmente, tem uma equipe que eu passo a planta da estrutura, né? A planta elétrica. Eles fazem tudo. E eu mando e fazemos montagens remotas, digitais, entendeu? Aí, precisou trocar um módulozinho que a pessoa já fez o projeto, já tem lá guardado. É só tirar aqui. É simples. Aqui não tem segredo. Só puxar. É um minuto. Faz aí, para nós. Você tira ali. Tem que ter cuidado, né? Tirou. Aí você troca os cabos. E vai. Aquele 2.5, né? É um painei delicado. É delicado, né? Tem que trabalhar com cuidado. Mas isso é assim, né? Não tem problema, né? Porque o menorzinho, né? O ledzinho. É isso. Vai ser assim, né? Trabalha bem. Perfeito. Então, a manutenção não é um bicho de sete cabeças. Não, não, não. Não é complicado. Na verdade, a manutenção não é complicada. Mas tem que ser um painel de qualidade. É isso. É aí que está, né? Tem que ser um painel. Aí a pessoa não tem onde trocar, não tem o que fazer. Certo. E como tudo. Como tudo o produto. Como tudo a empresa, né? Com todas as coisas. Tem o produto e tem o serviço também. Latim Legend no Brasil tem produto e tem serviço. E tem peças e tem garantia. E tem acompanhamento. Qual que é a garantia de um painel desse? Nossos painéis hoje tem dois anos de garantia. Dois anos. Dois anos de garantia nas peças, né? Nas peças. Finalista de dois anos tem suporte igual, né? Entendeu? Suporte é da marca. É da marca. É da marca. Não quer dizer que acabou dois anos o cara vai ficar na mão. Não, não. Não, imagina. Você tem ideia assim de quantas igrejas já fez no Brasil? No Brasil? É. Na verdade, o número não. Você fez vários pra fora também. Muito. Não, não. De Canadá, a parte mais abaixo da Argentina, né? Nossa. Tudo, tudo na América. Muito painel. Muito, muito. Muito projeto, muita tela. E muita coisa. O que estavam falando antes, né? Na verdade, uma... E muitos amigos, né? Muitos amigos, pastores amigos. Sim. Um trabalho bom. Visitar as igrejas, ficar com os pastores, né? E, em alguns casos, terminou fazendo churrasco, né? É, sim. Entendeu? Assim, dentro da igreja, né? Se é projeção, tem seus tabus. Se é painel de LED, tem seus tabus. E a galera vai criando esse negócio. Ah, painel de LED é muito difícil a manutenção, não sei o quê. Então, a gente já tirou esse tabu aqui. A manutenção não é difícil. O problema é as pessoas compram um produto errado. Comprou produtos sem marca, sem saber se vai ter peça depois, sem garantia, né? Sim. Eu acho que é assim, né? Pra definir a compra do painel, a igreja tem que ter uma experiência da outra igreja com aqueles painéis. É normal. Como qualquer outro produto, né? Aham. E é importante a garantia nas peças, né? E, mais que nada, também tem o conhecimento da marca. Porque, assim, a marca é que vai dar aquela segurança de que pode ter as mesmas peças, né? As mesmas peças do mesmo lote de produção dos módulos. Aquilo é importante. Nós, com o Greco, fazemos produções grandes. De mil metros pra cima. Então, geralmente, quando depois, aqui, cinco ou seis anos, se pede alguma peça, algum módulo, eu o tenho. Se eu não tenho no Brasil, eu tenho na Argentina, eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho no Centro-Americano. Eu tenho algum depósito pra abastecer aquele cliente, né? Com aquele módulo, aquele lote, daquela produção. Entendeu? Tem que ser do mesmo lote, por exemplo? Pode não ser. Pode não ser. Mas, se ele é melhor, né? Se for, é melhor. É isso. Eu dou aquela segurança pra meus clientes, né? Às vezes, se colocar um lote diferente, pode dar uma diferença de coloração ali. Isso. É isso. Então, essa é a diferença de comprar um painel de LED com uma empresa que já faz isso há 18 anos, né? Com uma marca boa. Marca boa, né? E aí, você não vai ter dor de cabeça. Como tudo dentro da igreja. Às vezes, a galera tem muita dor de cabeça dentro da igreja, porque compra coisa assim, à torta direito, sem ter muita informação. E a intenção desse vídeo é justamente essa. Trazer essa informação pra rodar um painel de LED desse. Vamos lá. É o que compõe. Você vai mandar. É o gabinete. Cada gabinete vai ter um modo ou uma fonte, certo? Isso. Tem uma fonte, tem uma receiving card, uma placa, né? E o que tem lá atrás, por exemplo, lá no computador? Que computador precisa ter? Não tem... É assim. Na verdade, a tela de LED era um periférico de saída, né? Você plugou na placa de vídeo do computador. É isso. É uma tela. Só que tem alguma central ali pra controlar. Tem um processador de vídeo. Processador de vídeo. E você ingressa pra processador de vídeo. Sai do seu computador. É isso. Então, assim, o computador não precisa ser um computador extremamente forte. Não tem nada a ver com isso. Normal. Ele tem que... Geralmente, as igrejas já têm um computador que eles trabalham e eles ingressam com aquele... Não precisa comprar outro, né? Não precisa comprar outro. Ingressa pra processador de vídeo. Por exemplo, se eu quiser pegar meu notebook e a saída de vídeo dele plugar na processadora lá... É isso. Toca o painel de vídeo aí, normal. É isso. Mesmo agora, né? Eu tenho um processador de vídeo. Eu estou correndo duas telas e com só um computador, né? Mesmo telas de P diferentes, digamos assim. Isso. O importante também é que o Latin LED tem parcelamento da operação da compra, né? Aí que é interessante. Aquela coisa é o nosso diferencial. Vamos entrar num assunto mais... Complicado. É o que a galera mais fala sobre preço. Preço, condição de pagamento. Além do preço, acho que o mais importante pras igrejas é a condição de pagamento, né? O preço, né? Que tem os painéis de greco e que Latin LED tem a comercialização, né? O melhor preço do mercado. É o melhor preço. É o melhor preço do mercado. Pra um painel que tem auto-refresco, né? Falando de um painel de qualidade. Isso. Não comparando com qualquer um lá sem marca. Mesmo assim, tem painéis que não são de marca, né? Que são mais caros, só tem o mesmo preço que o nosso, né? E a pessoa às vezes acaba comprando por falta de conhecimento. É isso. Então agora vocês estão conhecendo, Latin LED já sabe o lugar certo. Aqui, aqui, é aqui. Dá pra gente falar de preço ou não? Uma média assim? Sim, pode, pode. Pode falar, né? E eu sei que um monte de gente vai ficar curioso. Porque assim, eu sei que tem as pessoas que vão querer realmente fazer e tem as pessoas que só querem especular e saber preço. Isso é normal, quando a gente faz vídeo é sempre assim. Aí vai ficar um monte de gente comentando. Mas e o preço? E o preço? Então vamos falar do preço. Um projeto de 5 por 3, ou de 8 painéis, o começo, né? Ali tem mais ou menos o meu ingresso, né? O primeiro pago, né? Que ele geralmente é de 15 mil reais. Mas assim não, pelo menos, né? Isso é a entrada, você fala? É a entrada, né? E que geralmente a comercial de Latin LED também dá pra combinar. Geralmente uma igreja é assim, toma a decisão da compra. Ela faz o pagamento de uma senha, uma senha de 5 mil. Depois faz um reforço, né? De 10 mil. Isso aí vocês são maleáveis nessa negociação. Isso. Mas geralmente um pagamento de entre 10 e 15, né? E parcelas de 3, 2,500, 4. Depende do projeto, né? Mas se assim, o mais simples é um ingresso de 10 e 12 parcelas de 3, né? Uma coisa assim. Então, por exemplo, lá na igreja a gente não precisaria fazer 9 por 3. A gente poderia fazer 5 por 3 e agregar, por exemplo, umas faixas assim. E fica mais bonito. Fazer um layout diferente. Isso. Pra ficar mais barato e compor aquele tamanho todo. E que o setup, o que você falou, layout de projeto, é que vai ser um diferencial, né? Eu, se tenho que fazer um projeto pra sua igreja, eu faria uma tela de 6 por 3. 6 por 3, ali no espaço sobraria 5, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 3. Matemática. A escola mandou um abraço. Então, a gente faria a tela principal de 6 por 3. Isso. Eu sobraria 3 metros. Isso. 1,5 de cada lado. Isso. Eu tiraria 2 linhas no laterais. Entendi. Aí você dá esse espaçamento. Isso. Tem uma tela principal. Uma tela boa, grande, né? Esse 6 por 3, no total, assim, sairia quanto? Um painel de 6 por 3 tem 18 painéis matemática, né? Só um minutinho. Vai ficar um projeto de... Tem um ingresso de 30, né? E 12 parcelas de 7 mil reais. Uma coisa assim, né? É um projeto grande, né? Mas não é caro. Pra uma igreja não é muito inversão. E ali a coisa muda. O setup, a configuração da igreja, a experiência, né? Muda totalmente. E outra, tem a possibilidade, por exemplo, eu quero chegar numa tela de X tamanho, mas eu vou começar com um tamanho menor e depois vai conversando e vai aumentando. Pode. Pode fazer isso. O painel não precisa ser só reto, né? Igual na igreja tem a curva ali. Isso. Consegue fazer curva, né? Consegue fazer curva. Vai depender do tamanho do modo, do jeito que você escolheu. Geralmente tem painéis que são pra fazer curva, né? De alugueiro. Ele é flexível, você fala? Não. Tem uma... Tem uma... Tem uma peça, né? Ah, peça. Você vai dar o ângulo ali. Você pode escolher, né? Aqueles grados de... Entre um gabinete e outro. Isso. Mas se assim, tem outros projetos com esses painéis, eu posso tirar uma curva, né? Entendeu? Com uma estrutura. É simples, né? É legal. Pode fazer muitas formas de painéis, né? Uma coisa que as pessoas às vezes falam sem conhecimento, assim, falam, ah, mas o painel, ele ofusca o olho. Isso aí é controlado, né? É controlado. É o brilho. A pessoa não acha que vai ter um painel lá que vai ficar ofuscando. Não, não. Você vai poder controlar esse brilho, deixar com o brilho ideal. Sempre, sempre. A intensidade do painel, ele regula, né? É simples, com pressora de vídeo. Mas geralmente um painel de LED, de indoor para a igreja, ele trabalha um 30% do brilho total, né? 30%. 30%, bem baixo. Mas tem ali pra... Tem uma gordura boa pra queimar. Tem, tem, tem. Tem muito, né? Então, só pra tirar esse tabu, que tem gente que a gente vai... Sempre tem aquela briga, né? Projeção versus painel, que não tem nem como brigar, porque projeção... Se você tem um projeto de iluminação na igreja, projeção sempre vai brigar com a luz. E o painel sempre vai sobressair. Você não tem problema de você jogar a luz nele, né? É isso. Porque ele vai ter o brilho dele. O painel é uma lâmpada, né? Ele... Ele tá emitindo. Ele tira a imagem. Ou a tela de LED, ela tem uma vida útil de 10 anos, 10 anos. Utilizando todos os dias. Mas a igreja não utiliza todos os dias. E usando a 30% ainda, né? Você... A igreja tá fazendo uma inversão, mas é um patrimônio pra igreja também, né? É um capital pra igreja, né? Sim. Ela pode depois... Pode vender. Se quer mudar pra uma tela melhor... Vamos colocar um P2 aqui, um ponto, sei lá. Isso. Aí o cara vende aquele e coloca outro. Eu tenho muitas igrejas que estão trabalhando com P5, P6, P8. E baixou. E ela vai mudando. E elas vendem aquela tela pra outra igreja, né? Ou pra outro projeto, né? Pra um retail, pra um... Ir pro mercado, né? Pra outra coisa, mas... É um capital. E com aquele preço, eles compram outra tela nova, né? O investimento, é lógico que a gente sabe que não é baixo. Pra qualquer coisa desse tipo, é um investimento relativamente alto, né? Mas o benefício que você tem com isso, os benefícios são muito grandes. E aí o que vai entrar a condição de pagamento, né? O parcelamento é a coisa mais importante que tem. Depois da qualidade do produto, né? Latim Legi tem ali aquele serviço de financiamento, né? De... Ah, vocês fazem financiamento. Direito. Latim Legi faz. Igual você tinha falado pra mim. Assim... Não precisa fazer com outra empresa, né? Você consegue fazer uma parcela de uns 3 mil reais por aí. Você consegue fazer. Tem alguns projetos, né? Mais pequenos, de 8 painéis. De 4 por 2. Que o cliente diz que tá pagando hoje uma parcela de 2 mil e pouco, né? Olha aí. É menos do que eu imaginava, pra ser sincero. Tem muitas opções pra renovar a igreja, né? Vamos fazer o seguinte. Pra ficar bom pra galera que tá assistindo, tá com interesse de comprar painel de LED. A gente vai fazer um link? Isso. Conseguir fazer um link? Então, se você é pastor, tá assistindo, ou você é da mídia, tá querendo cutucar o pastor pra colocar um painel de LED aí, tem um link na descrição desse vídeo. Entra aí. E aí você vai conseguir ter uma condição especial aqui. A gente vai combinar alguma coisa com a Latin LED. E vai poder comprar o seu painel de LED de qualidade, com suporte e tudo que a gente conversou aqui. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui no escritório da Latin LED. Eu acredito que vai ajudar muita igreja que tinha muitas dúvidas, não sabia onde comprar. Agora tem um lugar legal pra comprar. Uma empresa que tá aí há 18 anos já fazendo pra igrejas, né? Com foco em igrejas. É isso aí, galera. Se vocês precisar, o Ana tá aqui. Lógico que tem uma empresa toda por trás, mas o link vai estar na descrição. E é isso aí. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Valeu, Rô. Um abraço.